Olá, boa tarde a todos. Hoje é segunda-feira, 29 de maio de 2023. Iniciamos o programa educacional da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil para o ano de 2023, com uma atividade do eixo temático de análises clínicas e toxicológicas que tem na coordenação a acadêmica professora doutora Maria de Graças Carvalho. Quero destacar que as atividades educacionais da nossa academia estão organizadas sobre sete eixos temáticos, que são eles, análises clínicas e toxicológicas, educação e ciências farmacêuticas, biodiversidade, insumos farmacêuticos, pesquisa farmacêutica toxicológica e clínica, políticas públicas da saúde e tecnologia farmacêutica e cosmética. As nossas atividades acontecerão todas as segundas-feiras ao longo do ano de 2023, das 18h às 19h30 e o calendário é sempre divulgado no site dascienciasfarmacêuticas.org.br. Meu nome é Gilson Cleber Ferreira, sou acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, ocupo a cadeira 105, sou integrante do comitê do trabalho do eixo temático de análises clínicas e na noite de hoje seri um moderador responsável pela atividade. Atividade essa que será uma palestra referente à nova resolução da RDC 786 de 2023, uma expansão de exames de análises clínicas em farmácia, que vai ser ministrada pelo doutor Marcos Machado Ferreira. O doutor Marcos Machado Ferreira também é acadêmico, titular da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas, ele é farmacêutico e bioquímico, pós-graduado especialista em análises clínicas, foi diretor-presidente do Conselho General de Farmácia de São Paulo de 2018 a 2019, foi diretor-tesoureiro também do Conselho General de Farmácia no BN de 2012 a 2013, 14, 15, 16 e 17. Atualmente é conselheiro do CRF, com administração iniciando em 2023 e termina em 2026. Ele é coordenador da Comissão de Análises Clínicas do CRF, ex-membro do Comitê de Laboratórios do Sindicato dos Hospitais e Laboratórios do Estado de São Paulo, conhecido por Cindy Hospi, ex-delegado da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, diretor técnico comercial do Laboratório Padrão e Laboratório Laborfase, em 1993 a 2018, e atual sócio da empresa de consultoria LabSolution. Doutor Marcos, agradeço pelo convite, o aceite e passo a palavra a você. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Doutor Kleber, muito obrigado pela apresentação. Quero me desculpar com todos que estão assistindo aí esse nosso evento. Acabei atrasando um pouquinho. Mas meu nome é Marcos Machado, como foi apresentado aí pelo doutor Kleber, também membro da Academia de Ciência de Análises do Brasil e vou falar com vocês, vim conversar com vocês hoje sobre a questão dos exames em farmácia que foi liberado através da nova resolução 786 da Anvisa, que é de extrema importância, tanto para laboratórios como também, evidentemente, para farmácia e, claro, isso traz mudanças no setor e também para a população em geral, para a saúde pública em geral. Então, eu vou conversar com vocês. No final, o doutor Kleber abre para podermos discutir as dúvidas que tiverem. Eu vou focar nos pontos da resolução que fala mais, que traz as novidades em relação à farmácia, embora, quero deixar claro que é uma resolução de laboratório, é uma norma de laboratório que trouxe alteração na RDC 44, conforme eu vou mostrar, e permitiu às farmácias a realização de exames. Mas era muito grande e nós não vamos ter tempo de abordar toda ela, inclusive a parte laboratorial. Então, eu vou me ater a falar um pouco mais da parte das farmácias, como a questão da liberação e os itens mais importantes, os parágrafos e itens mais importantes e depois eu abro. Se tiver alguma dúvida, doutor Kleber, nós fazemos no final esclarecimento delas todas. Está ok? Então, exames nas farmácias, novas oportunidades para farmácias e farmacêuticos. Eu sou Marco Machado, gradado de farmácia e bioquímica, sou também biólogo. Como o doutor Kleber já apresentou, atuei, atuo na área, atuei mais de 32 anos como proprietário, sou ex-presidente de conselho, delegado da Sociedade Brasileira de Analises Clínicas e atualmente como sócio-fundador da empresa PharmaSolution, que é justamente para poder assessorar nessas dúvidas que tem na implantação da nova 786. Bem, a resolução 786, editada, agora publicada em 2023, ela traz a possibilidade de realização em exames em farmácias, que é uma nova tendência, oportunidade para farmácias, farmacêuticos e evidentemente também muda o cenário da saúde pública no Brasil. Para falar da 786, da nova resolução, é preciso fazer um histórico também e falar um pouco do que é a farmácia em outros continentes, em outras regiões, em outros países. Os exames realizados atualmente, que foram permitidos pela 786, eles já são realizados, por exemplo, na Europa, em farmácias em Portugal, na Inglaterra, na Espanha, como por exemplo, esse exemplo. Por exemplo, essas imagens que eu trouxe aqui de uma farmácia em Portugal, que ela faz lá, olha, medição de IMC, medição de ácido úrico, glicemia, INR, hemoglobina, triglicérides e muitos outros. Então, isso já é oferecido, já é um serviço oferecido na Europa há alguns anos, não é novidade lá. Na Espanha também, essa farmácia na Espanha faz análise de glicose, hemoglobina glicada, colesterol, triglicérides e muitos outros também, que eu não consegui colocar todos aqui, mas é um exemplo do que já acontece na Europa e também nos Estados Unidos. Nessa rede, por exemplo, eles fazem lá checagem de colesterol, glicose, ácido úrico também, diversos outros exames que já são realizados. Então, exames de análises clínicas, nós chamamos aqui de análises clínicas, mas testes laboratoriais, exames e testes relacionados à dosagem de glicose, colesterol e alguns outros parâmetros também imunológicos, eles já são realizados há bastante tempo, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Essa discussão chegou no Brasil, evidentemente, e não tinha como fugir. No Brasil, eu trouxe aqui um dado somente da Abrafarma, que compõe as maiores redes de farmácias do Brasil, eles têm um dado que só de Covid, e isso foi um marco no Brasil também, porque foi um divisor de águas, eram realizados exames anteriormente em algumas farmácias, até em contradição à norma, porque a RDC44 não permitia que fossem realizados exames em farmácias, mas algumas faziam, sim, e nós vínhamos tentando regulamentar isso justamente para ter critérios e não ser feito da forma como estava sendo feito. A Covid chega no Brasil, as farmácias passam a realizar como ponto de apoio, porque era necessário dar vazão, era necessário que nós tivéssemos pontos de realização de exames. Naquele momento, os laboratórios em si não davam de outra coisa, também não é só uma questão de capacidade técnica e operacional, não é isso. Quando a pandemia chega no Brasil, nós tivemos fechamento de consultórios médicos, de clínicas médicas, nós tivemos fechamento também de laboratórios, de análise distinta, que fecharam por um período sem os diagnósticos, porém, é preciso fazer jus a uma situação muito importante. Tiveram dois serviços farmácios, dois serviços de saúde que não fecharam no Brasil, os hospitais, porém, os hospitais passaram a atender somente urgência e emergência e casos de Covid e as farmácias no Brasil que não fecharam e ficaram à disposição 24 horas da população. E justamente por esse caso, os testes de Covid foram expandidos porque era necessário dar vazão, a necessidade da população para fazer exame e foram permitidos. Só a Abrafarma realizou 20 milhões e 500 mil exames de Covid, com 4 milhões e 831 mil positivos e 15 milhões e 526 mil negativos. Foi realmente um período importante em que a população passou a conhecer exames que eram realizados somente em laboratório, agora estavam à disposição de fácil acesso para a população. E isso motiva, evidentemente, que a Anvisa agilize o processo de liberação. Aqui mostra que não só Covid, mas também outros exames eram procurados. Teste de glicemia, teste de Covid, avaliação de glicose, teste de Covid para teste rápido, mas colesterol, PSA e TSH também eram exames procurados dentro da farmácia oferecidos na farmácia. Essa discussão no Brasil, se poderia ou não liberar os exames dentro da farmácia, também não aconteceu de uma forma muito rápida. Desde 2017, isso já é discutido no Brasil. Em 2018, eu era presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo e participei, lá dentro da Anvisa, de uma consulta pública que foi feita justamente para discutir a liberação ou não e foi trazido os casos, foi mostrado os casos em que as farmácias já realizavam os exames que ela já estava realizando e a forma de acesso que era possível. Aquela discussão iniciou-se lá e eu tive a felicidade de dizer o seguinte, falei, olha, eu acho interessante que a Anvisa está fazendo essa discussão, parabenizo, mas ela é tardia, porque as farmácias já estão realizando e nós precisamos normatizar isso o mais rápido possível. Foi em 2018, nós estamos em 2023. Então, faz seis anos, no mínimo, que essa discussão vem sendo travada, o que culminou em 2020 com as consultas públicas 911 e 912 da Anvisa, que alteravam 911 a RDC-44 e 912 a RDC-302, que era justamente a norma de laboratório. A consulta pública foi feita, me parece que foi a consulta pública que mais recebeu contribuições ao longo da história da Anvisa, foram diversas do setor farmacêutico e também do setor laboratorial, participaram de uma forma muito efetiva na construção das propostas da mudança da RDC-302, combinando agora com a 786. A 786, ela foi publicada em 5 de maio de 2023, ou seja, aproximadamente 20 e poucos dias aí, não tem um mês ainda de publicação, mas ela mexeu com o mercado de uma forma muito forte, tanto a parte laboratorial como as farmácias e tem sido procurada demais para ser entendida como é que isso muda o panorama das farmácias, como é que muda o serviço farmacêutico, como é que o farmacêutico passa a atuar e evidentemente como é que isso mexe com os laboratórios também. Então, é importante deixar claro que a resolução 786, ela traz aqui como razão dela, dispõe sobre os requisitos técnicos sanitários para o funcionamento de laboratórios clínicos, de laboratórios de anatomia patológica e de outros serviços que executam as atividades relacionadas aos exames de análises clínicas e dar outras providências. Então, ela não é uma norma só para a farmácia, muito pelo contrário, ela é uma norma de laboratório, mas ela tem sido muito mais divulgada e ela tem sido muito mais vista nesse momento, é quase que como uma norma de laboratório, quase como se fosse a substituta da RDC-44, não é, mas de fato ela alterou, mas ela é uma norma de laboratório, ok? Eu trouxe alguns pontos que eu achei importantes e, porque era muito longa, mas eu pensei alguns pontos que eu vou discutir e, para iniciar, eu trouxe na parte de definições, ela traz no artigo 6º o seguinte texto. Para efeitos desta resolução, são adotadas as seguintes definições. Consultório isolado, esse termo é muito importante para nós discutirmos dentro da farmácia, por isso eu procurei separá-lo. Consultório isolado e também para consultórios médicos, enfim, nós vamos discutir isso de uma forma mais aprofundada. Consultório isolado, estabelecimento assistencial de saúde que realiza atividades especializadas de assistência à saúde sob responsabilidade técnica de profissional de saúde de nível superior legalmente habilitado. Pois bem, quando a resolução 786 traz aqui para nós, com as definições de consultório isolado, ela não diz se é consultório médico, se é consultório dentário, se é consultório de nutricionista, se é consultório de psicologia ou se é consultório de consultório farmacêutico. Então, ela só diz que é um estabelecimento assistencial sob supervisão, sob responsabilidade, perdão, de um profissional de saúde de nível superior legalmente habilitado. E lá no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, ele traz uma definição para o que é um consultório isolado. Ele diz assim, segundo o manual do Kines, consultório isolado é a sala isolada destinada à prestação de assistência médica ou odontológica ou de outros profissionais de saúde de nível superior. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o consultório farmacêutico se enquadra como um consultório isolado, tá? A questão é, pode ser somente fora da farmácia ou dentro da farmácia? Essa é a grande questão, que é o que nós vamos ter que discutir com as vigilâncias sanitárias locais ou a Anvisa dizer claramente, porque hoje, teoricamente, os consultórios farmacêuticos podem ser enquadrados como consultórios isolados, ok? Bem, ela traz também, deixa eu só tirar aqui que tá aparecendo na minha tela, que tá me atrapalhando. Ela traz lá que estabelecimento assistencial de saúde é o espaço físico, não dá pra ver que tá me atrapalhando aqui, uma parte aqui, delimitado, fixo ou itinerante, onde são realizadas as ações de assistência à saúde humana sob responsabilidade técnica e exame de análises clínicas, isso é importante pra nós, um conjunto de processos que tem o objetivo de determinar o valor ou as características de uma propriedade também conhecidos como ensaio ou testes de análises clínicas. A Anvisa, ela trouxe uma novidade que não existia até então, ela trouxe uma classificação dos serviços que executam exames de análises clínicas, isso não existia. Na RDC 302, tratava especificamente de laboratórios de análises clínicas, porém, como nesse momento no Brasil. As tecnologias, elas mudaram e elas evoluíram muito, trouxeram as empresas que fazem reagentes e também equipamento para diagnóstico, trouxeram em grande quantidade os testes rápidos e os points of care. Isso mudou a realidade do exame no Brasil. Muitos exames deixaram de ser realizados somente no laboratório para serem realizados dentro da farmácia, dentro de clínicas, dentro de consultórios e isso tinha uma, 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 um modelo totalmente diferente do que era conhecido na RDC 302 lá em 2005. Então mudou realmente, a Anvisa precisou classificar os tipos de serviço de acordo com a sua estrutura, com a sua capacidade e ela no artigo 7, ela colocou, para fins dessa resolução, o serviço que executa os exames de análises clínicas são classificados em serviço tipo 1, serviço tipo 2 e serviço tipo 3. Então agora, nós não temos mais somente laboratórios de análises clínicas, nós temos serviços que executam exames de análises clínicas classificados como tipo 1, 2 e 3. Ele traz lá a definição do serviço tipo 1, no artigo 8º. Somente são classificados como serviço tipo 1, farmácias e consultórios isolados. Eu grifei em amarelo para que a gente possa discutir isso um pouco depois. Parágrafo único, o consultório isolado não é autorizado a comercializar os produtos para diagnóstico in vitro, assim como realizar exames de análises clínicas para outro serviço. Ou seja, a farmácia, ela pode realizar os exames e pode também comercializar os produtos de diagnóstico in vitro, que são, por exemplo, os testes que são utilizados para autocoleta, autodiagnóstico, isso pode ser comercializado. Nos consultórios, seja ele de qual profissional for, não pode comercializar produto para diagnóstico, ok? No artigo 9º, o serviço tipo 1 deve cumprir os seguintes requisitos para a realização de exames de análises clínicas. Então nós estamos falando o seguinte, agora voltado para a farmácia. O serviço tipo 1, a farmácia deve cumprir os seguintes requisitos para a realização de exames de análises clínicas. Os consultórios isolados também. Primeiro, utilizar produto para diagnóstico in vitro que requer a leitura exclusivamente visual, perfeito? Aqui se enquadram os testes rápidos. Utilizar produto para diagnóstico in vitro que requer exclusivamente material biológico primário, gota de sangue, ponta de dedo ou coleta de material de ouro e nasofaringe, ok? Utilizar produto para diagnóstico in vitro que não necessite de instrumento para leitura, interpretação ou visualização do resultado. Quarto, realizar todas as etapas de todas as fases dos processos operacionais relacionados ao exame de análises clínicas nos próprios serviços in loco. Por que isso? Porque muitas farmácias estavam realizando o exame com alguns equipamentos que ele não, ele realizava o exame, mas enviava essas imagens para receber o resultado. E o farmacêutico tinha a impressão que ele não tem, não tinha responsabilidade sobre o exame, porque dava a impressão seguinte, olha, eu só colhi quem fez o exame, foi esse equipamento aqui e foi liberado lá em tal lugar, numa outra cidade. Portanto, dava a impressão à farmácia ou farmacêutica que não havia responsabilidade sobre aquele serviço realizado, sobre aquele exame realizado. Agora, a RDC deixa muito claro, a farmácia tem que realizar todas as etapas e todas as fases dos processos operacionais no próprio serviço. Isso traz responsabilidade para o farmacêutico e também para a farmácia, tá? É importante que quem é farmacêutico, que não está pensando em fazer, atente muito a esse artigo nono no item, no inciso quarto, tá ok? E o parágrafo único do artigo nono diz, os serviços tipo 1 devem possuir alvará de licenciamento ou equivalente expedido pelo órgão sanitário competente, indicando as atividades relacionadas aos exames de análises clínicas. Ou seja, as farmácias até agora também colocaram os exames lá e estavam realizando, não pode. Para poder realizar os exames, terá que ter alvará expedido pela vigilância, dizendo, deixando claro quais são os exames que serão realizados dentro da farmácia. Isso é uma mudança em relação ao que se tinha até então, ok? E as farmácias também vão ter que ter quinesse. É necessário ter lá o Código Nacional de Estabelecimento de Saúde. Tem que estar cadastrado. Esse item 1, olha, o exemplo, claro, né, um diagnóstico que requer exclusivamente leitura visual, quais são os testes rápidos reagentes e não reagentes. Coleta de material biológico primário, secreções, fluídos ouro e naso e ouro faríngeles, cota de sangue e o alvará que vai ser necessário para poder fazer, deixando claro quais são esses exames. No artigo 10, ao serviço tipo 1, é proibido realizar exame que requer instrumento para leitura, interpretação e visualização dos resultados. É proibido a farmácia, vamos deixar claro, então vamos tocar no ponto de farmácia. É proibido recebimento ou encaminhamento de material biológico para realização de exames. Item 3, inciso 3, exame de análises clínicas que requer leitura, interpretação e visualização remota dos resultados. E aqui é muito importante. algumas farmácias estavam operando, utilizando equipamentos que enviavam imagens para outro local e tinha essa interpretação remota, ou seja, a interpretação do resultado era feito fora do estabelecimento. Está aqui, é proibido fazer leitura, interpretação e visualização remota dos resultados. Guarda armazenamento ou transporte de material biológico, atividades relacionadas à fase pré-analítica, à exceção da coleta de material biológico. Por que isso? No inciso 2, no inciso 5, deixa muito claro, o serviço tipo 1 não é posto de coleta, não pode colher material, desculpe, não é permitido colher material na farmácia e encaminhar para o laboratório, que é um serviço tipo 3 que nós vamos ver adiante. A farmácia precisa fazer o exame em bloco, não pode encaminhar material. Portanto, não pode servir como posto de coleta. Foi proibido também função venosa e função arterial, porque houve um momento da discussão da RDC que algumas farmácias queriam colher exames de punção venosa e arterial. Isso foi proibido, não pode. Exames de análises clínicas por meio de metodologias próprias, em-house, né? E exame de análises clínicas que requeram urina como material biológico. Não foi colocado claramente proibição para utilização de fezes, mas subentende-se aí que a farmácia não é um local que possa realizar exames que necessitem material de fezes para poder realizar o exame. Embora exista testes rápidos para poder fazer, por exemplo, pesquisa de sangue oculto, que seria um exame interessante, mas não é permitido, não se deve fazer na farmácia. Excetua-se, tem um parágrafo primeiro, que ele diz assim, excetua-se do dispositivo no inciso primeiro do artigo 10, a realização de exame de análises clínicas quando estabelecido o contrato de supervisão com o serviço tipo 3, laboratório de análises clínicas, leia-se tipo 3 como laboratório de análises clínicas. E desde que atendido os seguintes requisitos, foi bem, foi bem, o parágrafo único diz o seguinte, então, que excetua-se lá do dispositivo ou inciso primeiro no artigo 10, a realização de exames quando estabelecido um contrato de supervisão com o laboratório, desde que atendido os seguintes requisitos, utilizar produto para diagnóstico in vitro que requer material biológico primário, realizar todas as etapas e todas as fases do processo operacional em loco, utilizar o instrumento que apresente os resultados descritos como reagente e não reagente e inválido. Utilizar o instrumento que não requer os de água reagentes, se não colocava um equipamento de laboratório lá, não pode, tá? Utilizar o instrumento que não requer a preparo de reagente, ou seja, utilizar praticamente fluorimetria, química seca, né? Você não pode utilizar nenhum tipo de reagente para poder fazer esses exames na farmácia. No inciso sexto, utilizar o instrumento para qual o fabricante não indica necessidade de verificação de calibração. No sétimo, utilizar o instrumento em que a verificação de calibração se dê no próprio instrumento, de acordo com o manual. E no oitavo, muito importante, utilizar o instrumento que não requer a leitura, interpretação e visualização remota. Então, novamente, pode ser feito exames em determinados equipamentos. Existem equipamentos que podem ser colocados na farmácia. Desde que toda a operação seja feita na farmácia, o resultado seja liberado na farmácia, sob a supervisão de um laboratório. Tem que ter um contrato de supervisão com o laboratório de análises clínicas. Os testes rápidos, não. Mas o que for point of care com equipamento, tem que ter um contrato de supervisão com o laboratório. A farmácia vai ter que manter um contrato de supervisão com o laboratório de análises clínicas. Essa parte do texto, ela deixa uma dúvida. Quando ela fala de instrumento que requer, não requer a leitura, interpretação e visualização remota, ela poderia estar falando também dos equipamentos que são utilizados hoje para medir glicose, colesterol, que são equipamentos como esses que estão aparecendo aqui na tela. Houve uma dúvida, quando foi lida a RDC, se de fato esses equipamentos hoje, por exemplo, para glicose, somente glicose, se eles precisariam ou não ter um contrato de supervisão junto aos laboratórios de análises clínicas. Mas isso foi uma dúvida geral, inclusive de prestadores de serviço e também de empresas que vendem fornecedores de kits. Mas fica claro aqui, olha, chegou-se até a fazer uma consulta para a Anvisa, desculpa, antes de falar do parágrafo de onde especificamente deixar claro isso, mas assim, foi feita até uma consulta para a Anvisa, porque surgiu uma dúvida sobre isso. Então, essa consulta foi feita semana passada perguntando. A 786 define que serviço tipo 1, onde isso inclui as farmácias, os exames de análises clínicas permitidos são aqueles que não necessitam de instrumento para leitura, interpretação e visualização. E aí descreve e tal e pergunta, né, os equipamentos de autoteste, que eram justamente esses equipamentos que eu mostrei. Mas, quando a gente lê o artigo 4 da resolução na sessão de abrangência, ela diz o seguinte, esta resolução não se aplica ao uso de produtos pré-diagnóstico em vitro, classificados como produtos para autoteste regularizado junto à Anvisa. Esses equipamentos, da qual estão aparecendo aqui na tela para vocês, eles são registrados na Anvisa como autoteste. Portanto, esse equipamento não precisa de supervisão de laboratório, não entra nessa classificação de acordo com o artigo 4, porque deixa claro aqui que não se aplica aos produtos pré-diagnóstico em vitro, classificados como autoteste, ok? No artigo 11, o exame de análises clínicas e deputados no serviço tipo 1 deve ser realizado exclusivamente por profissional legalmente habilitado. Nós entendemos que dentro da farmácia, somente o farmacêutico pode realizar esse exame. Por quê? Porque é um serviço farmacêutico. Sendo serviço farmacêutico, nós temos resolução do Conselho Federal que diz que dentro da farmácia, todos os serviços farmacêuticos são realizados somente por farmacêuticos. Embora a Anvisa nunca deixe claro qual é o profissional que deve realizar o exame, porque isso cabe à definição de quem vai poder fazer, qual profissional pode fazer, quem regulamenta as atividades profissionais são os conselhos profissionais. E no caso da farmácia, nós temos resolução que diz que os serviços realizados na farmácia são apenas por farmacêuticos. Importantíssimo, esses exames que são realizados na farmácia, eles são de triagem, não são exames confirmatórios. Isso fica claro no artigo 12, como nós vamos ver aqui daqui para diante. O artigo 12 diz, o exame de análises clínicas realizado pela farmácia é autorizada como serviço tipo 1 e tem que estar autorizada. Essa palavra autorizada é muito claro, não é toda farmácia que pode fazer, ela tem que estar autorizada de acordo com a sua licença e com seu alvará sanitário. Então, o exame realizado pela farmácia autorizada como serviço tipo 1 tem a finalidade de triagem, sem fins confirmatórios, convites a compor as ações de assistência farmacêutica, assistência, saúde e orientação sanitária nos termos da lei 13.021 de 2014 e da resolução colegiária número 44 de 2009, se não me engano. Ainda no parágrafo 1º, o resultado do exame de análises clínicas realizado pela farmácia deve subsidiar as informações quanto ao estado de saúde do usuário e situação de risco, assim como permitir o acompanhamento ou avaliação da eficácia do tratamento prescrito por profissional habilitado. No parágrafo 2º, traz lá o registro do exame de análises clínicas realizado na farmácia deve constar na declaração de serviço farmacêutico. Todo o exame realizado na farmácia tem que ter lá a declaração de serviço farmacêutico entregue para o paciente. Esse é um modelo de declaração de serviço farmacêutico, esse modelo é do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, foi feito na época da Covid para a liberação, não necessita ser exatamente assim, evidentemente, mas é só um modelo de como tem que ser. O importante é, tem que ter, o paciente não vai poder sair com o teste, nem tampouco com o papelzinho anotado, ele tem que sair com uma declaração de serviço farmacêutico onde consta lá o resultado, quem fez e assinado pelo farmacêutico, ok? Artigo 13. O envio do material biológico coletado no consultório isolado por profissional habilitado no âmbito da assistência à saúde para o serviço tipo 3 deverá seguir o disposto nessa resolução, assim como a resolução da diretoria colegiada número 504 de 2021. A RDC 504 é a RDC que trata de transporte de material biológico, tá? Agora, esse artigo 13 é aquela coisa, às vezes acontece de fazer a resolução, na hora que está se discutindo, discute-se sobre um caso, mas quando coloca no papel, fica difícil de saber exatamente do que se trata, principalmente para quem não participou do processo de discussão da construção da RDC. Então ele diz lá, o envio do material biológico coletado no consultório isolado por profissional habilitado no âmbito da assistência à saúde deverá seguir o disposto na 504. Só que assim, quando foi discutido a nova RDC, falou-se muito da coleta de material biológico em consultório médico. Por quê? Porque ginecologistas colhem, por exemplo, o Papa Nicolau e anatomo patológico e encaminham para o laboratório de anatomia patológica. Mas a questão é, do jeito que está o artigo 13, não diz que é consultório médico, tampouco que é um consultório ginecológico. diz que é consultório isolado. E aqui fica uma grande dúvida, não fala qual é o consultório, não fala qual é o profissional e também não diz quais são os exames. Portanto, esse artigo 13 vai dar ainda pano para manga em discussão à realização de coletas em consultório isolado. Vamos passar aqui. Como eu já havia dito, e eu acho que isso vai gerar discussão, é porque o Kines deixa claro que no consultório isolado não está claro, não fala que é consultório médico, tampouco de especialidade médica. Portanto, essa questão ainda vai dar discussão. posto de coleta. Posto de coleta foi classificado, é uma novidade também, houveram mudanças na parte de postos de coleta importantes para o laboratório e para o posto de coleta. Primeiro que agora você pode ter postos de coleta que não sejam especificamente um laboratório, você pode montar um serviço somente de postos de coleta, desde que esse posto de coleta tenha um contrato com um serviço tipo 3. Mas não estava claro isso. Então, você pode montar agora somente serviço de coleta e prestar serviço para o laboratório. O laboratório pode terceirizar esse posto de coleta, esse serviço com a empresa que montou, desde que tenha definido isso claramente num contrato de prestação de serviço com o laboratório. E o posto de coleta foi classificado como tipo 2. No artigo 15, ele diz lá, o serviço tipo 2 é autorizado a realizar, e aqui é muito importante, porque houveram mudanças importantes para competir, para tornar o posto de coleta, para tornar esse serviço competitivo com a farmácia. Ele diz, o serviço tipo 2 é autorizado a realizar coleta de material biológico no âmbito da fase pré-analítica, pré-execução de exames. Ok. Recebimento de material, perdão, recebimento, armazenamento, acondicionamento, processamento e transporte de material biológico no âmbito da realização da fase pré-analítica, coleta, fase da execução, do exame de análises clínicas no serviço tipo 3. Ou seja, pode colher e enviar para o serviço tipo 3. Ok. O posto de coleta agora pode transcrever o laudo também, desde que é garantida a fide de dignidade dos dados e rastreadibilidade do serviço. Ou seja, é possível agora fazer a emissão direto lá no posto de coleta, sem precisar de um site, pode emitir direto no posto de coleta. É uma mudança legal. O exame presencial, o posto de coleta, pode realizar exame presencial. Quer dizer, antes não podia fazer exame. Agora pode, olha. Todos os exames de análises clínicas permitidos ao serviço tipo 1. Ou seja, tudo que o serviço tipo 1, que a farmácia pode realizar, o posto de coleta também pode. Esse item foi muito discutido na reunião das entidades e foi uma sugestão, se não me engano, do ex-presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, o doutor Barcelos. E ele trouxe isso como uma coisa muito importante. Ele falou, olha, é importante que os postos de coleta possam realizar exame para competir também com as farmácias daquela região. E isso foi acatado. Portanto, os postos de coleta também podem realizar testes rápidos e exames de instrumentos, com uma vantagem que eu vou mostrar para vocês. Então, o posto de coleta pode realizar o serviço de coleta itinerante, pode realizar o serviço de coleta domicílio, em empresas, coisa que o serviço tipo 1 não é permitido, o tipo 2 é. E tem um item, um parágrafo muito importante para o serviço tipo 2. No serviço tipo 1, que são as farmácias, não pode usar equipamento que requer interpretação e visualização remota de resultado. Mas no parágrafo 1º, aqui para o serviço tipo 2, ele trouxe o seguinte texto. É permitido ao serviço tipo 2, postos de coleta, a realização de exames de análises clínicas que requeram o uso de instrumentos para leitura, interpretação e visualização remota dos resultados, mantidas as demais condições para o uso de instrumentos estabelecidos para o serviço tipo 1, sob supervisão do serviço tipo 3, ao qual está vinculado. Então, diferente do serviço tipo 1, para o serviço tipo 2, que são os postos de coleta, está permitida a realização de instrumentos de leitura, interpretação e visualização remota de resultado. É uma mudança importante. Serviço tipo 3. O que é, então, a classificação do serviço tipo 3? Laboratório de análises clínicas e laboratório de anatomia patológica. Os dois foram classificados como serviços tipo 3. Para o serviço tipo 3, evidentemente, como não poderia deixar de ser, podem realizar todos os exames de análises clínicas, podem colher, podem receber, armazenar, acondicionar e transportar material biológico, podem enviar material biológico para a realização do exame em laboratório de apoio, podem fazer coleta e execução de exame em unidades incinerantes também. Ainda, podem realizar serviço de coleta e realização de exame, execução de exame em domicílio, serviço de coleta e exames de empresas, serviço de coleta e execução e estabelecimento assistencial de saúde tipo 2. Então, o serviço tipo 3 pode praticamente tudo relacionado a exames de análises clínicas. Da infraestrutura, que também é importante comentar sobre isso, no serviço tipo 1, deve ser dotado no mínimo, ou seja, para as farmácias, deve ser dotado no mínimo dos seguintes itens obrigatórios. Área de recepção do paciente dimensionada de acordo com demanda. Para a farmácia, área de recepção do paciente pode ser a área de atendimento do paciente quando vai à farmácia, sem problema. DML, sanitário, sala de execução de exame. E no parágrafo primeiro, diz lá, a área de DML pode ser localizada junto com o sanitário, ok? Tem que ter cadeira de coleta, ou seja, uma cadeira de coleta desses exames. No parágrafo segundo, ele diz o seguinte, que os itens dos incisos 1, 2 e 3 podem ser compartilhados com outras unidades de serviço, ou seja, na farmácia, pode realizar exames numa sala onde faça, por exemplo, injetáveis, faça outros serviços, mas tem que ter pelo menos alguns itens, lavatório, bancada, mesa e cadeira para coleta. Vai ser necessário isso. Instrumento de refrigeração exclusivo para guarda e conservação de produtos para diagnóstico in vitro, com termômetro de momento e máxima e mínima, mas no que diz respeito a testes rápidos, a maior parte deles, quase que a totalidade, são de armazenamento em temperatura ambiente, mas se for, por exemplo, hemoglobina glicada ou algum exame que precise de conservação, pode ser usado um instrumento de refrigeração que não precisa ser exclusivo, pode ser dividido com outros, até com medicamentos na farmácia sem problema algum, tá? Área para depósito de pérfuro cortante, instrumento, perdão, recipiente para descartáveis, mas de pérfuro cortante, pode compartilhar o equipamento de refrigeração com outros medicamentos sem problema algum, agora não pode com vacina. Para as farmácias que têm vacina, geladeira exclusiva para vacina, não pode compartilhar com nenhum medicamento termolável, tampouco com testes de exames de análises clínicas, tá? Ok, vamos adiante. Outro artigo importante também, que as farmácias, nem todas as farmácias estão adaptadas para isso, mas vão ter que se adaptar agora, porque vão lidar com exames, vão lidar com resultados de exames, que é extremamente sigiloso. É a implantação da LGPD, ou seja, as farmácias que se propuserem a realizar exames, terão que ter implantado a Lei Geral de Proteção de Dados, para que esses dados de pacientes que realizam exames, e pode ser até que realize HIV, tá? Dentro da farmácia, esses exames não podem correr risco de a informação vazar. Portanto, é necessário a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá lá, o artigo 32. Ele não fala de laboratório, ele fala, o serviço que executa exames de análises clínicas, portanto, estão incluídos. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. É responsável por estabelecer uma política de acesso a dados e informações computadorizadas ou não, necessários para prover o serviço prestado de forma a segurar a proteção a informações do paciente, de acordo com a Lei 13.709. Então, a partir de agora, as farmácias que quiserem realizar exames, procuram se adaptar a LGPD. Contratualização das atividades. É preciso ter contrato, é preciso contratualizar o serviço. Você vai contratar um laboratório para ser supervisor, ou seja, para supervisionar a parte dos instrumentos que precisam para a liberação de exame, é necessário contratualizar. Não dá para fazer isso de boca. Tem que ter contrato com o laboratório que vai prestar esse serviço de supervisão para as farmácias, tá? Tá lá definido no artigo 43 até o 49, se não me engano, só trata de contratualização do serviço. Tá lá, ó. Nos termos dessa resolução, o contrato deve ter... Contrato de supervisão deve conter minimamente obrigações das partes definirem as responsabilidades de modo a garantir a gestão da qualidade, que é outro ponto importante. Gerenciamento dos processos operacionais, gestão do controle da qualidade, nos termos dessa resolução. Obrigação das partes de fornecerem todas as informações necessárias à outra parte para garantir uma operação segura e com redução de risco. Obrigação, gestão da qualidade, que é outro item. Dentro dos laboratórios, gestão da qualidade já é um assunto tratado há bastante tempo, já está implantado praticamente em vários laboratórios, gestão da qualidade, que é um assunto, um serviço normal para o laboratório. As farmácias vão ter que se adaptar a isso, gestão da qualidade dos exames, gestão da qualidade da informação e, claro, a qualidade do processo como um todo. Então tá lá, obrigação das partes de monitorar e revisar o desempenho, requerendo a outra parte medidas para implementação de qualquer melhoria necessária. A competência do serviço tipo 3 em promover os controles de desempenho para a outra parte. É um trabalho conjunto entre serviço tipo 1 e serviço tipo 3, tá? Gestão da qualidade. O capítulo 5, ele trata da gestão da qualidade. Eu fiz questão de colocar esse manual aqui, que é um manual da garantia da qualidade do laboratório clínico, que foi desenvolvido pela SBAC, está assinada aí pelo doutor Abol. A SBAC já faz esse trabalho há bastante tempo de implantação de serviços cuidadosos, aliás, é o grande mote da SBAC e faz isso com excelência. Então, em algum momento, os laboratórios, as farmácias que quiserem vão ter esse contato com, vão ter que ter essa contratualização com os laboratórios e vão se basear, evidentemente, no manual e em toda a parte de garantir a qualidade de laboratório para prestar esse serviço às farmácias. Sugestão de documentos, no artigo 81, está lá. Toda a documentação e registro de que trata essa resolução devem ser mantidos e arquivados pelo prazo mínimo de cinco anos. Portanto, é preciso que as farmácias do serviço tipo 1 também se adaptem. Ah, e o tipo 2 também, claro. Se adaptem a isso. Vão ter que ter documentado e arquivar esses registros por, no mínimo, cinco anos. Como é que vai ser feito esse registro? Pode ser com documentação, pode ser online, mas tem que ter toda a garantia de que isso vai ser feito e não terá adulteração ao longo do processo, ao longo do tempo de arquivo desses documentos. Ok? Ah, isso também está aqui. Artigo 82. As alterações realizadas nos registros devem conter data, nome ou assinatura legalmente válida do responsável pela alteração, preservando o dado original. É preciso agora ter gestão realmente de qualidade, gestão de documentação. Perdão. Artigo 83. O serviço que executa, e eu volto a frisar, ele nunca fala em laboratório, não existe mais como na 302, que falava de laboratório. Ele fala, o serviço que executa exames de análises clínicas deve manter os seguintes documentos atualizados e disponíveis em meio físico ou eletrônico. Aí vem lá, projeto básico de arquitetura, inventário dos produtos sujeito à vigilância sanitária, relação e registro de todos os procedimentos realizados no estabelecimento, registro que evidenciem a execução dos programas, registro de resultados dos programas de ensaio de proficiência, que é outra coisa que as farmácias vão ter como, vão ter que ver se vão poder se adaptar, se os provedores de ensaio, como a SBAC e a SBPC, se vão produzir ensaios específicos da farmácia, que é outro detalhe também que tem que ser visto. Artigo 85. O serviço que executa o exame deve disponibilizar, perdão, deve disponibilizar nos locais de execução, procedimentos documentados, orientando a relação, com relação às suas atividades, incluindo sistemática de registro e liberação de resultados, procedimentos para resultados potencialmente críticos. Então, os POPs, os procedimentos operacional padrão, em laboratório, nós temos claro, nós pontuamos quais são os resultados potencialmente críticos e o que você deve fazer com isso. Um resultado, por exemplo, vou citar só para ser realmente muito objetivo, um resultado de HIV positivo, reagente. O que você faz com isso? Entrega esse resultado ao paciente, conversa com o médico, encaminha esse paciente para outro serviço, qual vai ser o critério, como é que você vai, o que você vai adotar? Uma glicose, um colesterol extremamente alto, quais são os procedimentos adotados para resultados potencialmente críticos. É preciso ter isso muito claro. No artigo 90, o serviço que executa o exame e a central de distribuição deve implementar o programa de educação permanente para toda a equipe. Então, a partir de agora, quer realizar o exame? Ok. Mas terá que ter educação permanente para toda a equipe de trabalho, para toda a equipe que compõe o seu time para realizar esses exames. Capacitações de treinamento periódico devem contemplar, no mínimo, instruções escritas, segurança do paciente, gerenciamento dos riscos inerentes às tecnologias e programas de garantia da qualidade. O artigo 106, acho que é muito importante trazer para vocês também, devemos ter aí uma grande quantidade de colegas que atuam no serviço tipo 1, que são as farmácias. O artigo 106 deixa claro. Ao serviço tipo 1, é proibida a coleta de material biológico em ambiente externo ao serviço. Ou seja, durante a pandemia também, muitas farmácias foram realizar exames em empresas, em ambiente externo, ou seja, é extramuros. O artigo 106 diz que não pode. Ao serviço tipo 1, é proibida a coleta de material biológico em ambiente externo ao serviço. Portanto, esse serviço externo, pelo menos a princípio, não poderá ser feito. Artigo 127, os resultados de exames de análise clínica que indiquem suspeita de doença de notificação compulsória devem ser notificados conforme portaria. Então, traz também a obrigatoriedade de o serviço tipo 1, seja farmácia ou consultório isolado, tem que fazer a notificação compulsória para aqueles casos. Quem tiver dúvida, entra lá no site da Anvisa, tem lá todas as doenças de notificação compulsória de obrigatoriedade para se notificar. Ok? Da gestão do controle da qualidade, e volto a dizer, controle da qualidade sempre foi um item muito claro para os laboratórios de análise clínica, mas agora não se fala mais em laboratório, fala em serviço que executa exames de análise clínica, que está lá no artigo 141. Deve assegurar a confiabilidade dos exames por meio da gestão do controle de qualidade. Portanto, os serviços que se propuserem a fazer exames devem ler a resolução, ver os pontos importantes da gestão da qualidade e como aplicar de acordo com cada serviço, evidentemente, mas a obrigatoriedade não é para a laboratória, é para serviços que executam exames de análise clínica. Ok? O artigo 150, para exames que requeram produtos para diagnóstico in vitro, que não necessitem de instrumentos para leitura, interpretação, visualização, o controle interno deve ser realizado no mínimo a cada troca de lote. Então, aqui traz itens importantíssimos para o controle de qualidade que todos os serviços que quiserem fazer, se propuserem a fazer, devem ler. É extenso, eu não vou me ater muito a todos eles, mas tiro as dúvidas nas perguntas no final da palestra. Disposições finais transitórias, estamos chegando ao fim. No artigo 154, ele fala, os serviços que efetuem atividades tratadas nesta norma tem o prazo de 180 dias para adequação. Em geral, todas as novas RDCs trazem o prazo de 180 dias para poder fazer adequação. Mas essa RDC, a 786, ela tem uma particularidade que eu vou mostrar para vocês. Então, no artigo 154, ela fala que dá o prazo de 180 dias para adequação. No artigo 155, ela diz, a resolução da diretoria colegiada passa a vigorar com as seguintes alterações, ou seja, essa é uma norma de laboratório, mas ela alterou a resolução da RDC 44, que é uma resolução especificamente para farmácia. Essa resolução, então, altera a resolução 44. E ela traz os itens em que ela faz alteração. No parágrafo 2º do artigo 61 da 44, ela diz, a prestação de serviços de atenção farmacêutica compreende a atenção farmacêutica domiciliar, a aferição de parâmetros fisiológicos, e ela traz lá no texto novo agora, a execução de exames de análises clínicas nos termos da resolução vigente. Ok? No artigo 63 da 44, modificou também, parágrafo 1º, para subsidiar informações quanto ao estado de saúde do usuário e situações de risco, assim como permitir o acompanhamento ou avaliação da eficácia do tratamento, prescrito por profissional legalmente habilitado, fica permitida a aferição de determinados parâmetros fisiológicos, e aí, novo texto, e a execução de exames de análises clínicas previstos na legislação vigente nos termos e condições desta resolução. Ainda no artigo 69, a aferição de parâmetros, ainda não, perdão, no artigo 69, a aferição de parâmetros fisiológicos, execução de exames de análises clínicas oferecidas na farmácia e drogaria, devem ter como finalidade assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária, não possuindo, em hipótese nenhuma, objetivo diagnóstico. No artigo 71, também alterou, para a medição de parâmetros fisiológicos e para a execução de exames, permitidos, deverão ser utilizados materiais, aparelhos, instrumentos, acetórios, que estejam regularizados junto à vida. Isso parece bobagem, mas na pandemia, choveu de teste rápido que vinha de tudo quanto é país da Ásia e muitos deles não tinham registro junto à vida. é importante se atentar a isso, tá? Vamos. Artigo 81, tá lá, no inciso primeiro, parágrafo segundo, inciso primeiro, traz lá a frase que é importante que as farmácias coloquem lá no serviço farmacêutico quando entregarem. Esse procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui consulta médica. Isso tem que estar claro para o paciente. Ele tem que entender que isso não é um exame com finalidade de diagnóstico, mas sim de triagem. No artigo 157, aqui a contradição com o artigo que eu havia falado do tempo de implantação de 180 dias. Ele diz assim, ficam revogados ficam revogados dessa resolução número 786, perdão, ficam revogados. Artigo primeiro do parágrafo primeiro do artigo 69 e o artigo 70 da resolução colegiada RDC 44. E ele traz lá no artigo 158. Esta resolução entra em vigor dia 1º de agosto de 2023. Então, embora ela diga que a resolução tem 180 dias para entrar em vigor, no artigo 158 ela diz que a resolução vai entrar em vigor dia 1º de agosto. Ficou dúbio. Mas esse artigo só foi colocado aí porque no final da reunião da diretoria colegiada da Anvisa, quando já havia se discutido a resolução e estava para aprovação, a diretora da Merluzi ela pediu para que fosse alterado o prazo adiantado o prazo de entrada em vigor porque muitas farmácias já estavam realizando o exame. Então, para adiantar o mais breve possível para regulamentar e regularizar essas farmácias porque havia preocupação inclusive porque o teste de covid venceria a possibilidade a portaria que permitiu o teste de covid venceria agora em maio. E em conjunto os diretores da Anvisa então acharam por bem dar o prazo de 90 dias para entrar de vigor. Mas ficou os dois artigos tanto liberando para a implantação em 180 dias como o artigo de 158 dizendo que entra em vigor em 1º de agosto que dá 90 dias. Então, a farmácia deve trabalhar com o prazo de 1º de agosto mas ficou meio dúvida e nós ainda estamos pedindo esclarecimento sobre isso. Bem, eu agradeço a atenção de vocês peço desculpa pelo meu atraso e fico à disposição agora, doutor Kleber, para poder responder as perguntas e questionamentos que houverem. Claro, Marcos, nós agradecemos a palestra. Certamente aqui eu vi que nossos ouvintes têm várias dúvidas, né? Eu vou abrir para eles primeiro, eu também tenho algumas aqui, depois eu também faço a você. Muito à vontade. bom, deixa eu ver aqui, uma dúvida que foi comum a todos, Marcos, ele é, eu vou até citar o nome da pessoa que fez, foi a Daniele Bulli, né? E a Yolona Azevedo. Elas citam o seguinte, assim, como que vai funcionar esse contrato que a farmácia terá com os laboratórios de análises clínicas? Elas inclusive citaram dois laboratórios aqui de apoio que é o DB e o Pardini, né? Se existe essa relação uma vez que o DB e o Pardini são laboratórios que eles não costumam instalar bases, né? E a própria RDC, ela preconiza que não deve ter utilização de equipamentos na farmácia. Então, haveria essa possibilidade de um laboratório só prestar assessoria, por exemplo? Existe. Embora não possa, como ficou claro na RDC, não possa fazer o encaminhamento desse resultado para que seja lido, seja enviado novamente, ou seja, você manda o teste ali, ele manda uma imagem ou você manda o resultado e a pessoa interpreta lá e volta, isso não pode. Mas, tem instrumentos que fazem esse exame diretamente na farmácia. Nós temos aí vários instrumentos que estão chegando outros. Esses instrumentos podem ser instalados, mas eles terão que ter a supervisão. E daí poderia, sim, esses laboratórios de apoio, embora eles tenham como negócio, apoio, eles são laboratórios de análises clínicas. Então, na teoria, eles podem, sim, fazer um contrato de supervisão e, claro, aquele equipamento vai ser liberado o resultado da farmácia, mas eles podem supervisionar, sim, e dar toda, teoricamente, toda a supervisão e assessoria para a farmácia. E, geralmente, essas empresas, Marcos, eu garanteço e ganho essas empresas que colocam esses equipamentos, eles não são laboratórios, eles são empresas que comercializam. E, mesmo nessa condição, isso é permitido, porque eu vou ter uma empresa que vai colocar um equipamento que vai gerar um resultado, que vai ser supervisionado por um terceiro que não executou e não tem controle sobre essa operação. Algumas empresas, elas, no início, eram apenas equipamentos, depois elas se tornaram também laboratórios, já vislumbrando que esse mercado se abriria, portanto, eles também se tornaram laboratórios de análise clínica, e agora chamados de serviço tipo 3. Então, eles instalam os equipamentos e já dão assessoria. Mas não é necessário isso, teoricamente, não. Na prática, a farmácia poderia contratar somente equipamento e contratar para a supervisão um laboratório local. Então, não há obrigatoriedade de fechar equipamento e supervisão. Pode ser equipamento e supervisão separado. Entendi. E quando você fala, Marco, supervisão, assim, os laudos vão sair sobre responsabilidade técnica deste laboratório? É. Embora o farmacêutico tenha que assinar esse laudo também vai ser liberado como serviço farmacêutico, mas a responsabilidade é também do laboratório. Por isso, a necessidade do laboratório e da farmácia terem as cláusulas muito claras, isso também é importante, e principalmente para o laboratório, para o laboratório garantir, se resguardar, ter muito claro o que é que ele vai prestar de supervisão, quais são as suas responsabilidades e até onde ele responde. Porque, evidentemente, se ele estiver prestando supervisão e um resultado sair errado, a farmácia, o farmacêutico e o laboratório serão responsabilizados por isso. Perfeito, Marcos, obrigado. O Walker Feitosa fez uma pergunta assim, Marcos, primeiramente, parabéns pela apresentação, ele pergunta o seguinte, é possível realizar exames de fitas de reagentes, exemplo, fitas para urina? A fita de urina, teoricamente, seria uma química seca, utilizaria ali, seria até possível, mas a RDC vetou a utilização da urina na farmácia, então, para a urina não vai ser possível realizar, somente gota de sangue e material de ouro e naso faringe, basicamente isso, então, até, teoricamente, se enquadraria, mas como não foi permitido uso de urina, então não dá para utilizar. Até porque os testes de gravidez são um tipo de autoteste, né? Pois é, os testes de gravidez são, a maior parte deles são realizados em urina, mas existe uma metodologia de química seca por fluorimetria feita também em equipamento que dá para fazer com sangue total. Me parece que apenas dois equipamentos fazem isso hoje. Tá, é legal. Bom, mais uma pergunta, a Denise Casale faz o seguinte questionamento, ah, tu disse que é relacionado a RDC, obviamente, para HIV existe alguma legislação específica? Existe, para HIV existe a RDC 29, se não me engano, ou é portaria 29, né? Que deverá ser seguida, porque a portaria 29, ela se aplica também a estabelecimentos de saúde, ou seja, é um resultado, não pode ser liberado simplesmente como, sem a confirmação e sem seguir o protocolo da portaria 29. É muito importante ter feito essa pergunta, porque às vezes a gente esquece, mas as farmácias terão que ter realmente noção do que é isso e como é que se libera todo um protocolo de resultado. Embora seja triagem, HIV, por exemplo, é um exame extremamente complicado de liberar um resultado positivo sem confirmação. É muito complicado. Ainda existe o estigma, existe o medo de ter HIV, então foi muito boa a sua pergunta. O serviço tipo 1, e claro, o tipo 2 está ligado a um tipo 3, evidentemente, mas o serviço tipo 1 que fizer, por exemplo, o teste rápido, deve-se atentar às legislações específicas de HIV e não fazer, não cometer um erro que prejudica não só a empresa, a farmácia, mas ao paciente também. Para quem é de laboratório, sabe como era liberar um resultado, quando a gente iniciou, evidentemente, os testes davam muito falsos negativos, mas falsos positivos também. E era um dilema, você não podia liberar isso sem confirmatório, a farmácia tem que se adaptar. Perfeito, Marcos. O doutor Humberto Zardo faz o seguinte, na verdade, o doutor Humberto fez quatro questionamentos aqui, vou tentar até resumir, né? Se você tem ideia do investimento físico e de pessoal para a farmácia realizar os examinários clínicos, teoricamente, não deverá ser muito, porque as salas poderão ser utilizadas dividindo, né? Pode ser realizado outros procedimentos. Então, não é muito, mas tem adaptação. Agora, de pessoal, vai depender, porque teoricamente o farmacêutico que está lá dentro poderia, que já é contratado, pode realizar. Agora, se a farmácia quiser transformar isso num serviço, provavelmente ela terá que contratar pelo menos mais um profissional. Claro. perfeito. E ele também pergunta como a SBAC faz a certificação e recertificação dos habilitados. A SBAC não emitiu ainda nenhuma posição quanto à realização de teste, principalmente o acesso e controle interno de proficiência para a farmácia. Mas, alguns anos atrás, eu conversando com o presidente, o presidente da SBAC, ele disse que isso seria feito e trazido, né? Alguns modelos que já eram realizados em outros países. mas até o momento eu não tenho ciência se eles já vão implantar isso ou não distribuindo ou, claro, oferecendo essa farmácia. Mas acredito que será. Tá. E aí, mais uma pergunta dele aqui. Por que que não se considera a transmissão dos resultados originais do prestador de serviço sem transcrição pela farmácia? É porque, justamente, a farmácia não pode encaminhar, né? Então, como ela não encaminha exames, ela apenas pode realizar em loco, não tem a necessidade de receber esse exame de fora, porque ela não encaminhou, ela vai ter que fazer lá. Por isso, esse tipo de transcrição sacada é o serviço tipo 2. Tá bom. Legal, doutor Marcos. Bom, Luciana Ferrari faz uma pergunta. O serviço tipo 1 pode, por exemplo, fazer a coleta de sangue de ponta de dedo, aplicar no cartão barra, cassete, química seca e encaminhar para o serviço tipo 3? Não. Todos os exames que forem realizados na farmácia vão ter que ser desde a coleta até a liberação do resultado na própria farmácia, justamente para garantir rastreadibilidade e também garantir a qualidade e ter a responsabilidade de quem fez. Claro, perfeito, Marcos. Bom, e aí eu tenho algumas perguntas minhas, assim, mas algumas são curiosidades, algumas mais indagações, né, Marcos? Assim, essa RDC é bem complexa no quesito de controle de qualidade, né? Eu vejo que, assim, e tanto eu quanto você já estamos na sala de laboratório há algum tempo, a gente sabe qual que é a problemática de implementação de rígidos controles de qualidade em laboratórios que já são acostumados com isso. É verdade. E aí, como que você entende que vai ser essa transição agora entre o farmacêutico, que ele tem uma responsabilidade, por exemplo, para gerenciar a farmácia na parte de dispensação, né? E agora tem um foco para a realização desses exames de análise clínicas, né? E ainda ter todo esse controle de qualidade. Eu vejo isso como um problema. É, eu tenho dito muito isso, tenho sido procurado e também tenho conversado com vários colegas de farmácia, com redes, com farmacêuticos, enfim. É assim, eles precisam, falei isso dentro do conselho de farmácia também. É preciso que o farmacêutico, o empresário, enfim, que queira implantar o serviço, tenha muita consciência de que não é mais comprar o teste, colocar lá, faz o exame. Então, uma vez um colega falou assim, olha, mas se eu faço o exame, o exame é o teste rápido, eu ponho lá a gotinha, deu o resultado, eu libero, não é responsabilidade minha. Se der erro, é responsabilidade da empresa. Não, não é da empresa. A empresa pode até ter feito de fato, pode até ter vendido um kit com algum problema, mas é a responsabilidade do profissional em detectar que aquele kit não está adequado para a realização do exame, retirá-lo, comunicar a Anvisa, que tem que fazer notificação também quando você tem problemas analíticos, e comunicar a empresa para trocar. o que a gente quer dizer? O doutor Kleber deixou isso muito claro, é importante. Existe responsabilidade e precisa fazer controle de qualidade, precisa implantar um sistema de gerenciamento, de gestão da qualidade, porque liberar o exame parece simples até o momento que dá um erro. Se der um erro, você responde, faz um exame que custa 50 reais, responde um processo de 50 mil. É assim que acontece, não é, Kleber? Exatamente. Em laboratório, a gente passa por isso. Então, que os colegas entendam, fazer exame não é colocar uma gota de saliva, uma gota de sangue, não, é preciso saber se o exame realmente está adequado, e para isso existem controles que terão que ser feitos. Tem custo, evidentemente que tem custo de adaptação. Perfeito, doutor. E assim, cabe quem, Marcos, a fiscalizar isso tudo, viu? Vai ser os conselhos regionais, a Anvisa? O conselho deve fiscalizar de forma efetiva, e nós já temos conversado muito. Semana passada, na terça-feira, tivemos uma reunião, quinta-feira, perdão, e vamos ter outra agora na terça, justamente adaptando os processos para que seja fiscalizado de forma eficaz. E, evidentemente, que a vigilância sanitária local, as municipais, as vírus municipais, eu acredito também que serão duras na fiscalização, porque, embora isso abra acesso, evidentemente, para a população, não significa que o acesso tenha que ser de má qualidade. O acesso, ele deve existir, mas a qualidade deve caminhar junto. Então, acredito que as vírus também devem fazer uma fiscalização mais efetiva nesse sentido. Perfeito, Marcos. Temos aqui abertura para mais duas perguntas, né? A gente tem mais cinco minutos. O doutor Humberto, ele fez mais uma pergunta. Foi a seguinte, qual o custo adicional para o paciente entre análises clínicas que podem ser feitas pelo próprio paciente e o mesmo é feito por uma farmácia? Eu não entendi, por favor, de novo. Acredito, doutor Humberto, se você abrir a câmera e fazer a pergunta, pode ficar à vontade. Posso, sim. Obrigado. Doutor Marcos, tem muitos testes que eu posso fazer. Eu vou na farmácia, eu compro o kit e eu faço em casa. O Cláudio mencionou o teste da gravidez é um, o HIV é outro, o COVID é outro. Então, agora, se eu posso fazer em casa, eu paguei três euros e quarenta e cinco centavos no teste, eu posso fazer, eu posso ter o resultado. Por que eu preciso da farmácia? Se for na farmácia, quanto vai me custar mais? Já que o senhor falou que vai ter um investimento. Isso. Geralmente, as pessoas podem, sim, fazer em casa, mas não é hábito. As pessoas, em geral, no Brasil, existe a necessidade de ser feito por alguém para dar esse resultado. Por exemplo, é possível, sim, levar o teste de HIV para casa e fazer. Só que o que nós vemos na prática é que muitos pacientes que compram esses testes e levam para casa depois voltam para a farmácia para pedir ao farmacêutico para dizer o que deu resultado. Então, embora seja absolutamente comum fazer isso, por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais comum ainda, no Brasil, isso não é uma prática corriqueira. As pessoas fazem, mas tem dúvida. Então, ainda vão continuar os testes, outros testes podendo ser comprados e feitos em casa, mas eu entendo que a realização por um farmacêutico que tenha condições de fazer e dar um bom resultado é dar mais segurança ao paciente quando ele pega aquele resultado e ter mais tranquilidade. Agora, evidentemente, que tem custo, né? Claro. Não, perfeito. Bom, Marcos, eu vou proferir a última pergunta, referente à parte do consultório farmacêutico, se citou bastante a questão do consultório farmacêutico. Bom, o farmacêutico pode hoje fazer indicações de exames de análise clínica como rastreio de saúde ou outra finalidade para acompanhamento farmacoterapêutico. Suponemos que eu tenha um consultório farmacêutico dentro de uma unidade médica e essa unidade médica possua posto de coleta. Eu posso fazer a indicação desses exames e esse paciente coletar dentro desse posto de coleta dentro de uma unidade de saúde? Poderia. Como consultório farmacêutico, o farmacêutico pode fazer isso. A única coisa que precisa ficar claro que alguns colegas têm dúvida é se eu fizer um pedido, o convênio libera? Não, o convênio não libera. Hoje nenhum convênio aceita um pedido farmacêutico para poder fazer, o paciente poder realizar. Agora, se o farmacêutico fizer a solicitação, for um exame particular, o paciente pagar e tiver um posto de coleta, ele pode coletar e vai ser encaminhado para a realização normalmente. Isso pode. Existe alguma pressão dos conselhos para que nós possamos ser aceitos nas agências regulatórias? Existe. Nós fizemos um projeto de lei, entregamos na semana passada, eu havia entregue pessoalmente para o deputado Ricardo Zarr, mas o deputado Ricardo Zarr não se reelegeu. A doutora Daniela e o doutor de São Raposo foram à Brasília semana passada, entregaram um projeto de lei que inclui o farmacêutico como um profissional de solicitação, de prescrição e solicitação de exames e pedindo, pedindo não, é colocando na lei que as agências, que a Agência Nacional de Saúde reconheça e que os convênios reconheçam também o farmacêutico como prescriptor. Então, entregamos na semana passada via Conselho Regional de Farmácia esse texto que ficou muito bom e é assim, é claro que é uma luta, mas nós estamos na luta aí para tentar conseguir. Muito bom. Doutor Marcos, eu gostaria de agradecer a excelente palestra dos questionamentos assim com brilhantismo, né? Acho que todos saímos mais educados sobre essa RDC que é uma RDC importante, né? Para o marco principalmente farmacêutico, me vejo por esse sentido e uma reavaliação sobre o que já havia sendo feito nos laboratórios de análise específica, né? Então, gostaria em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil agradecer novamente a sua participação e a participação de todos. Antes do encerramento, eu gostaria que todos abrissem as câmeras para que nós possamos, como de costume, fazer uma salva de palmas ao nosso palestrante, né? Deixar todos abrirem as câmeras. Podemos registrar esse momento. Sibeli, podemos registrar o momento? de palmas para o Marcos. Muito obrigado a todos. Agradecemos novamente a presença de todos e na próxima semana nós temos a continuidade do nosso eixo temático. Deixa eu ver aqui qual é o tema. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu posso, inclusive, informar. Então, na próxima semana, no dia 5 do 6, teremos uma atividade do nosso eixo temático que é de pesquisa paracêutica que trata da palestra O que mudou no tratamento do diabetes tipo 2 com a doutora Rosane Kupfer. Então, eu convido a todos que se inscrevam pelos nossos canais disponíveis. Bom, e nesse momento nós encerramos a nossa transmissão e agradeço a participação de todos. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado a todos.